Localizado no sudoeste da Europa, Portugal tem como presidente Marcelo Rebelo de Souza A população do país é de mais de 11 milhões de habitantes Em 2015, a economia portuguesa movimentou quase 200 bilhões de dólares O comércio entre Brasil e Portugal chegou no ano passado a 1,5 bilhão de dólares Localizado no sudoeste da África, Angola tem como presidente José Eduardo dos Santos A população do país é de quase 26 milhões de habitantes Em 2015, a economia angolana somou 103 bilhões de dólares O comércio entre Brasil e Angola movimentou no ano passado quase 680 milhões de dólares Localizado no sudoeste da África, Moçambique tem como presidente Felipe Jacinto Niussi A população é de quase 26 milhões de habitantes Em 2015, a economia moçambicana chegou a quase 15 bilhões de dólares O comércio entre Brasil e Moçambique movimentou no ano passado 88 milhões de dólares Localizado no oeste da África, Cabo Verde tem como presidente Jorge Carlos Fonseca A população do país é de mais de 553 mil habitantes Em 2015, a economia cabo-verdiana somou cerca de 1 bilhão e 600 mil dólares O comércio entre Brasil e Cabo Verde movimentou no ano passado quase 21 milhões e meio de dólares Localizado no Golfo da Guiné, na África, São Tomé e Príncipe tem como presidente Evaristo Carvalho A população do país é de quase 200 mil habitantes Em 2015, a economia somou 318 milhões de dólares O comércio entre Brasil e São Tomé e Príncipe movimentou no ano passado 883 mil dólares Localizado no oeste da África, Guiné-Bissau tem como presidente José Mário Vaz A população do país é de mais de 1 milhão e meio de habitantes Em 2015, a economia somou pouco mais de 1 bilhão de dólares O comércio entre Brasil e Guiné-Bissau movimentou no ano passado quase 3 milhões e meio de dólares Localizado no Golfo da Guiné, na África, Guiné-Equatorial tem como presidente Teodoro Obiang A população do país é de quase 760 mil habitantes Em 2015, a economia chegou a quase 14 bilhões de dólares O comércio entre Brasil e Guiné-Equatorial movimentou no ano passado quase 550 milhões de dólares Localizado no sudeste da Ásia, o Timor-Leste tem como presidente Taur Matam Ruak A população do país é de quase 1 milhão e 300 mil habitantes Em 2015, a economia somou quase 3 bilhões de dólares O comércio entre Brasil e Timor-Leste movimentou no ano passado mais de 6 milhões de dólares